Salve rapaziada, bora aprender a fazer essa belezura, solta o vinheta Rapaziada, mas antes do vídeo, não esquece de se inscrever no canal pra não perder nenhuma novidade Só receitinha top, toda segunda e quarta-feira às 20h, fechou? Sem mais delongas, bora começar essa gostosura, vem comigo Rapaziada, bora então pro primeiro passo? O que a gente vai fazer? Fazer aquela pipoquinha padrão, vou ensinar vocês aqui um jeito fácil de fazer Que você nunca mais vai errar a pipoca, fechou? Rapaziada, a gente vai colocar uma quantidade de óleo aqui, meio de olho, tá? Então ó, uma quantidade razoável de óleo, assim ó, fechou? Nem tão pouco óleo também, nem tão muito, tá? A gente agora vai esperar esse óleo esquentar bem, rapaziada Fogo baixo aqui, deixa o óleo dar uma boa esquentada, beleza? Ó rapaziada, o óleo tá até borbulhando aqui Tá bem quente, a gente vai colocar o nosso milho de pipoca, beleza? Coloca o milho aqui, ó E agora esperar um pouquinho até estourar a primeira pipoca Rapaziada, ó, começou a estourar a nossa pipoca Agora a gente vai fechar a panela E dando leves mexidinhas pra estourar tudo, tá? Rapaziada, a pipoquinha feita, ó como ela tá sequinha A gente vai reservar isso aqui, rapaziada E vai fazer o caramelo Uma xicrinha daquela, ó o tanto que rendeu Ó baciona Rapaziadinha, aqui é o seguinte, ó A gente vai colocar em fogo baixo a panela A gente vai colocar uma xícara de açúcar, rapaziada Uma xícara de açúcar Agora a gente vai mexer esse negócio Sem parar até ele virar um caramelo, beleza? Ó rapaziada, essa pipoquinha aqui Aquele gostinho de infância, rapaziada Lembro quando eu morava com a minha avó Pra fazer essa pipoquinha aqui caramelizada Você é louco Faz aí, rapaziada Vale muito a pena Você vai voltar aí uns 20 anos pra trás Ó rapaziada, tá no ponto aqui o nosso caramelo Ó que beleza Caramelizou o negócio aqui Agora eu vou tirar isso aqui do fogo, rapaziada Vou misturar na pipoca Vou mostrar pra vocês como é que faz Rapaziada, olha só Nosso caramelo tá no jeito aqui O que a gente vai fazer, rapaziada? A gente vai misturar isso aqui aos poucos, tá? Então bastante cuidado, tá bem quente Então joga um pouco de caramelo, ó E mistura a pipoca Pra ele pegar em toda a pipoca, beleza? Ó rapaziada Vai mexendo aqui, ó Pra ele envolver toda a pipoca, beleza? Chegou aquele momento que vocês odeiam do vídeo Será que ficou bom esse negócio, rapaziada? Olha isso Olha essa pipoca de caramelizada Gostinho de infância Pipoca de vó Tenho certeza que você já comeu essa pipoca Pelo menos uma vez na vida, hein? Será que ficou bom, rapaziada? Olha isso Rapaziada Rapaziada Agora é só escolher o filminho E assistir Pôs uma pipoquinha dessa aqui Rapaziada, então é isso Mais um vídeo no canal Lembrando que toda segunda e quarta-feira Às 20 horas tem vídeo novo Se você é novo Não esquece de se inscrever e ativar o sininho Pra receber notificações Fechou? Tamo junto Tchau